Bom, agora a gente fala de basquete, Samuel. No sábado, o César e Franca foi até a capital e venceu o Corinthians por 81 a 65. O primeiro tempo foi equilibrado, com o Franca perdendo várias cestas, o que fez o Timão abrir oito pontos no marcador. O terceiro quarto terminou com apenas um ponto de diferença para o time da casa. E no último quarto, com uma poderosa marcação, o César virou e venceu a partida. O time de Elinho segue líder no NBB, com 22 vitórias em 23 jogos. Jorginho foi o grande destaque da partida, com 20 pontos e 11 rebotes. A equipe francana volta à quadra aqui, no Pedrocão, contra o vice-líder Minas, dia 3 de março, após os jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa, aqui em Franca, no Pedrocão. Jonathan Luz e Jorginho falam aqui no JR23. Sim, a gente teve um momento muito difícil no começo do jogo. A gente tomou 14 pontos dentro do nosso garrafão, onde a gente defende muito bem. A gente sabendo que eles tinham um jogo muito forte dos três, então a gente deixou um pouco dentro. Só que foi muito fácil, isso prejudicou o nosso primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente veio com melhor defesa, mais pegada na defesa, isso mudou o jogo e a gente jogou mais livre no ataque. Bom, no primeiro tempo a gente teve uma defesa boa, só que o nosso ataque estava muito passivo. A gente fez 34 pontos, que é muito abaixo da nossa média. Então a gente veio com o foco no segundo tempo de ter uma melhor transição ofensiva. Então, consequentemente, o nosso aproveitamento melhorou, a gente teve um momento maior e fizemos um segundo tempo excelente. E nos deu essa vitória por 15 pontos de diferença. Jorge, agora uma pausa no NBB e foco nesses dois compromissos aí, pela seleção brasileira. Isso. Até hoje a gente estava focado aqui no César Franco Basquete. Agora a gente vai ter esses dois compromissos pela seleção muito importantes para as 4 horas para a Copa de Mundo. E a gente vai ter a felicidade de jogar em casa e jogar no Pedro Campo.